Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim. Dentro do meu canaril, quanto tempo que eu não faço um vídeo dentro do meu canaril, nessa forma, com tripé, por causa desse cara que veio hoje me visitar, né? Primeira vez que ele vem. Não é isso, jovem? É. Não, não, vamos conversar com você daqui a pouco. Vem mais pra cá que você parece que tá com medo. Ih, muito bem. Seu nome pra galera? João Carlos. João Carlos. De onde saiu o João Carlos? Não sei não, da minha mãe e do meu pai. Putz grila, não era bem essa pergunta que eu queria fazer, não. De onde você mora? De onde você veio? Então, eu moro no bairro Nazaré, em Belo Horizonte. Nazaré, Belo Horizonte. Dá o quê? Meia hora de carro até o quê? Deu 50 minutos. 50 minutos, muito bem. Aí o cara chega aqui, já... Meu pai recepcionou, chegou e falou assim... Ô Valentim, eu nem acredito que eu tô aqui, cara. E não sei o quê. Eu... Como assim, gente? É normal. Por quê? Pega esse microfone e fala um pouquinho. Primeiro foi um prazer conhecer você pessoalmente. Obrigado. Valentim, crio o Canário desde 2015 e sempre assistindo seus vídeos e você foi uma inspiração assim e aprendi muito com seus vídeos. Até hoje assisto e sempre aprendendo coisas. Ué, mas você falou que... Você já me conhecia há muito tempo, por quê? É engraçado porque quando eu cheguei aqui, você parece que já conhece o Valentim há muito tempo, de estar assistindo vídeo, de ver live, né? Fazer perguntas. Aí você fala... Ah, cara, eu te mandei outras perguntas e tal. E aí ele fala... Ah, tá. Às vezes... Muita gente perguntando, né? Mas, sim, agradecer todos os ensinamentos e todas as informações que você passa para o pessoal aí, sabe? É de grande importância e tem muita gente que tenho certeza que aprende muito com seus vídeos. Ó, até eu aprendo. Até eu aprendo. Obrigado. Ele chegou aqui e falou assim, parece que eu te conheço há muito tempo, cara. Eu falei com ele, eu não sou um personagem. Do jeito que eu sou nos vídeos, eu sou pessoalmente. Eu sou o Zobrinho e tal. Isso aí. Casado, solteiro? Casado. Com a dona? Bem casado, com a dona Eulália. Tenho um filho, Lucas, de seis anos. Muito bem. Eulália e Lucas, um abraço para vocês. Vocês vão assistir esse vídeo aí, que agora o cara ficou famosão em todas as galáxias. Muito bem. Canario já tem nome? Não, ainda não tem nome, não. É, vamos pensar um nome nesse canario aqui. Vamos fazer o seguinte. Você vai lá em casa e aí a gente batiza o canario. Oh, eu vou lá semana que vem, hein? Oh, estou te aguardando. Ele mora perto do vovô Argemiro. Para vocês terem ideia. Então, eu já estou indo semana que vem à casa do vovô Argemiro fazer mais um vídeo. Aí, quem sabe, deu tudo certo, eu passo lá no seu canario. Vai ganhar uma consultoria 0800. Obrigado. Ah, nada. Você vai pagar meu açaí no mercado central qualquer dia desse. Está pago. Aí, ó. Estou falando, vou escolher o açaí mais caro. Vamos fazer assim, ó. Se o Cruzeiro sair dessa situação, eu pago dois açaí para você no mercado central. Nossa, cara. Um já está garantido. Cruzeiro. Eu nunca ganhei nada de você, Cruzeiro. Cruzeiro. Pelo menos isso. O açaí que é mais importante. Muito bem. Tem muitos bichos lá? Hoje eu estou com dois casais. Um casal de Pedorim, que nasceu lá em casa, né? Então, um xodosão meu. E um casal de Cobre, que adquiri do Sr. Argemiro. Muito bem. Olha o vovô aí. Olha o vovô também. É o maior famosinho, vovô. Gente boa, não é? Gente finíssima. Aí, vovô. Você está ligado. O pessoal do Brasil todo já sabe que o vovô é nosso vovô. É vovô de todo mundo? Vovô de todo mundo. Tem muitos netos espalhados no Brasil. Caramba. Culpa minha também, né? Porque eu achei que era só eu que ia ser o neto dele aí. Então é de neto. Muito bem. Eu agradeço a sua visita. Você esqueceu o caderninho com as 500 perguntas que eu pedi. Por quê? Cara, eu fiquei muito emocionado de ver o Samuel. Para eu preparar o caderno, pessoal, registra tudo. Porque se chegar aqui, esquece tudo, não lembra nada. Não lembra nada. Não lembra nada. E eu estou aqui mexendo com os passarinhos. Falei, pode perguntar. Fica à vontade. Aí o cara não pergunta quase nada. Falei, ah, meu Deus. Se lembrar mais alguma pergunta, você fala. Tem meu WhatsApp também, né? Vai ficar tranquilo. Te agradeço. Agradeço a todos que assistem, que querem vir. Eu já falei nas redes sociais. Podem vir aqui ao meu canário. As portas estão abertas. Qualquer dia não vão marcar assistir um jogo do Cruzeiro. Fechado com Cruzeiro. Ah, muito bem. Então, pessoal, muito obrigado. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Mostra lá o pessoal também de casa, o vídeo. Pessoal, segue o Samuel nas redes sociais. Assistam os vídeos. Aprendam muito. O cara é muito gente boa. E vamos explodir aí o Brasil com a canaricultura. Beleza? Um abraço para todo mundo. Muito bem. Valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fomos! Tchau, tchau.